CN primeiro, boa sorte ao professor Zragallo, que recentemente trabalhou conosco no jogo Brasil-Venezuela. Professor, já achou algum número 13 interessante aí pra essa estreia? Não, não, o número 13 tá ausente da equipe, o 13 tá aqui de fora comandando. E esperamos, apesar do pouco tempo, né, a coisa foi mais na base do papo, do problema de colocação, de posicionamento. Mas os jogadores são inteligentes e vamos ver se eles conseguem fazer o que eu pedi. Claro que não pode ser tudo de uma vez, mas eu espero que as coisas corrompem hoje. É, portanto, professor Zragallo, boa sorte a ele, que estreia no Flamengo, já detectou deficiência na defesa, uma equipe pensa pelo setor esquerdo, por isso fez algumas alterações, voltou com o Maurinho na lateral, o Rocha entrou no meio-campo no lugar do Mozart, que inclusive foi negociado com o Regina da Itália por 4 milhões de dólares à vista no final da tarde de hoje, e o Adriano será mantido no ataque. Já a equipe do Vélez, Osmar, luta por essa vaga na Mercosul para a próxima fase, e o Oscar Tabares sabe que o Flamengo ganhou um novo ânimo, em especial com o Zagallo, e é exatamente isso que ele usou para motivar os jogadores argentinos. Osmar, muito bem, os jogadores do Flamengo e do Vélez se perfilam agora aqui, em frente à Camila, acho que vai dar tempo de a gente conhecer a escalação do Flamengo, o time brasileiro que hoje tenta, pelo menos através do empate, a sua classificação para a segunda fase desta Copa Mercosul. Vamos conhecer o Flamengo então? Vamos lá. Flamengo que vem com o goleiro Júlio César 12, 4 na zaga, Maurinho 2, Juan 3, Gamarra 4, e a Tirso Meia Dúzia, meio de campo de Leandro Ávila, número 5, Rocha, número 15, Betkovic, que é a nova arma do Zagallo. E mais lá na frente, o Edilson, número 9, Adriano, número 29, e o Denilson, número 11. Este é o time do Flamengo, do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. A equipe do Vélez Sárcio, já sem nenhuma chance, aí está de Tilaver, número 1, Cubero 5, Mendes 15, Crosa 3, Domingues 2, é o Federico Domingues, Castromã 26, Burrã 8, Falcão 24, Morit 11, e na frente Miller e Roussaí, número 22. Este é o time do técnico Oscar Tabares. As chances do Vélez são muito difíceis, né, ele precisa vencer o Flamengo aqui, que é uma tarefa, Flamengo aí com toda a sua torcida, jogando debaixo do calor, quem apita o jogo é um árbitro chileno, apita Guido Aros, e você aí vê o trio de arbitragem, um árbitro que dá aí Guido Aros, o Pablo Pozo e o Santander, o trio chileno, um trio que não tem apitado muito. Você acha que, claro, futebol tudo é possível, mas as chances do Vélez são muito pequenas aqui no Maracanã, Mauro. Não são das melhores, porque a equipe na Argentina é apenas a oitava colocada, vem de uma derrota no Clássico diante do Boca por 3x1. Desde que o técnico Uruguai, Oscar Tabares, assumiu a equipe no dia 28 de setembro, o Vélez começou a se acertar defensivamente, está causando problemas ofensivamente, e é um time que vai se acertando. Talvez não dê tempo agora, e até pelo jogo C no Maracanã, o Flamengo é o favorito. Mas é claro, o Flamengo pela fase em que vive, a gente não pode dar certeza absoluta. Mas pela tradição flamenguista, por jogar no Maracanã, pela necessidade da vitória, e ainda contando com o empate do Lambuja, o Flamengo é o favorito para se classificar. Agora, para a próxima fase, o Zagallo e o time vão ter que trabalhar, ou pelo menos honrar, todo o nome e todo o talento que tem. Muito bem. Zagallo está eufórico, né, Elias? Demais, Josmar, demais. Começa o jogo aqui no Maracanã, primeiro movimento de bola aqui para a equipe do Flamengo. Flamengo que joga com o seu uniforme característico, um dos uniformes mais bonitos do mundo, diga-se de passagem. Bola com o Denilson, tocando no meio do campo, o Aleandro Abner. Pode buscar lá na direita, Maurinho é o que ele faz. Já faz movimentação por ali o Rocha, mas o Maurinho não deu para alcançar. A remessa o lateral, a cobrança de Federico Domingues. Lateral esquerdo, número 2 da equipe do Vélez Sárcio. Osmar, e para registrar essa euforia do Zagallo, na primeira conversa com o grupo ele disse o seguinte, se eu não acreditasse em vocês, jogadores, jamais teria sumido o Flamengo. Betkovic, tocando atrás a Leandro. Denilson fazendo privou no meio de campo. Boa bola para o Edilson, daí uma bola de primeira também para Atilson. Até aí caminha bem o Flamengo. Recuperação de bola do Vélez. Essa bola vai sair muito comprida. Está feita a cobertura. Pelo Gamarra, aí ele deixa o arremesso lateral para o Atilson. E olha, Osmar, você falava de uniforme bonito, o do Vélez também é muito bonito. E se fosse ainda o uniforme tradicional da equipe da Argentina até os anos 40, seria um clafo. Porque a camisa do Vélez era idêntica ao uniforme número 2 do Fluminense. E a equipe do uniforme do Flamengo, se a gente for olhar estilisticamente, tudo bem. Eu até concordo com você, o Flamengo tem tanto carinho, né, pelo time do Flamengo, que a coisa acaba ficando bonita, né. Não, mas é bonito mesmo, eu gosto também. Trabalho de bola de Falcão. E vai só apontar a falta. Falta que favorece a equipe do Vélez. Primeiro, os movimentos do Maracanã. Você acompanha uma das partidas decisivas desta primeira fase da Copa Mercosul aqui na PSN. Ao Flamengo basta um empate. E a equipe do Vélez, obrigatoriamente, tem que lutar pela vitória. E curiosamente, o Zagallo coloca o time no ataque. A Pernambuco vai chegar a Cuevas. Será saque de arco para o lado de Chile. É uma noite para ter mais precisão do que o habitual, porque com a Jovizna a pelota se transformou muito mais rápido. Então, tem que ser muito mais justo que em qualquer outra ocasião com as passes. Que precauções tem que tomar tanto Sala como Vargas. Arquero de... Conseguiu. Essa passagem em cima do Burra. De bola por Atilson. Recuperação de Adriano, sobra de Áfila. Betcovich. Era um pivôto do time do Zagão. Quando o Atilson falta. E aí tem o Betcovich. Do jeito que ele gosta, a distância é longa. Mas, se eu não me engano, dali ele vejo o replay. Dali ele chuta direto para o gol. Até para ver como é que está o Tilaver. Claro que ele sabe que o Tilaver é um grande goleiro. Mas, numa dessa, o Atilson foi para a bola também. O Flamengo é um dos seis gols de falta na Mercosul. Um deles foi do Flamengo e do Pet contra a Universidade do Chile. Petcovich e Atilson na bola. Veja aí a barreira da equipe do Vélez. É ele mesmo, é o Pet. Bateu muito alta para fora. Tiro de meta para o Vélez. O Tilaver, que na derrota para o Boca no último domingo, foi expulso no final do jogo. Bateu uma falta, a bola bateu na barreira. Ele foi em cima do seu desafeto, o artilheiro do Boca, o Palermo. Com quem ele trava já há muito tempo uma batalha. Foi até muito engraçado durante a partida. Porque a cada chute do Palermo, e o Palermo chutou a bola até do meio campo contra a meta do Tilaver. O Tilaver levantava a mão com o dedo indicador, dizendo que ali ele não ia fazer gol. De fato, não fez, mas os dois acabaram sendo expulsos por trocarem patadas na entrada da área da equipe do Boca. Maurinho. Feito o corte, tirou lá de cabeça a Crosa. Sobra de bola, ainda fica com o Flamengo, Maurinho. Pé de convite. Saiu no primeiro, saiu no segundo, tocou para o Edilson, devolveu para o Pé de Nilson. Nossa, se saísse de primeira, não deu. Recuperação do número 24, o Falcão. Aí vem para o jogo o Cubero. E o Flamengo está correndo muito. Técnico novo, a torcida, jogando em casa, precisando do resultado, tudo isso é bom. Não deu para o Petkovic. Castromã. Entrando na frente. Até Milan. Ganha arremesso lateral a equipe do Vélez. Zero para o Flamengo, zero para o Vélez aqui do Maracanã. E logo na entrada. Pois não, Elias. Logo na entrada do Flamengo, Osmar, a torcida fez o seguinte coro. Queremos garra. E olha, isso a gente vai ver com a bola rolando, mas por enquanto o Zagallo já mexeu aqui defensivamente na equipe. O Maurinho entrou não para apoiar pelo setor direito, mas para ser praticamente um terceiro zagueiro. Fazendo a marcação em cima do Müller e deixando o zagueiro Juan na sobra. É algo que o Flamengo não fazia nos tempos do Carlinhos. Aí está o momento de desnecessário, né? O goleiro chega aí para bater uma falta. Como faz o goleiro do São Paulo, tudo bem. Mas daí não. Há um contra-ataque lá, também ele já chuta lá para frente. Ele é hoje não só o melhor defensor, mas também o melhor armador e o melhor atacante. Não por acaso é o artilheiro do Vélez na América do Sul com três gols. Dois de falta, um de pênalti. A cobrança do tiro de meta de Júlio César. Quando você está no espectador da PSN, de vez em quando você pode estar rapidamente aí recebendo imagens de outro jogo. São sinais de interferência no satélite e daqui a pouco está tudo resolvido. Como o Denilson tenta resolver para o Flamengo. Foi para a finta, está marcado. Tem uma marcação dupla em cima dele. Aí ele fez o toque para o Atilson. Atilson saiu no primeiro, dá para cruzar, Atilson. Vai ganhar só escanteio do time do Flamengo. E a torcida gosta, a torcida aplaude, porque o time vem para cima. E Juan, o zagueiro central, já saiu da defesa. Ele é muito alto, foi lá para dentro da grande área. Tem um bom momento do time do Flamengo, mesmo porque a compra de escanteio é de Petkovic. Veja aí a torcida do Flamengo fazendo festa. Já vai Petkovic. Fez a cobrança, bola muito comprida. E ele deu para o Flamengo, para o Edson. Boa para o Maurinho. Caprichou, boa bola. Passou pelo Juan, tirou comendo. Denilson. Adriano estava voltando. Outro escanteio para o Flamengo. Mais uma vez a cobrança de Petkovic. É o segundo escanteio do jogo, o segundo do Flamengo. Veja aí a sinalização do árbitro, o Eduardos do Chile. Lá vai Petkovic. Bateu, bola fechada, perigosa. Tiraverto só tirou. E aí o árbitro apontou uma falta. Uma carga realmente foi falta. Falta que favorece a equipe do Vélez. Mas é um Flamengo completamente diferente do que anda jogando aqui na Copa João Avelange. Até porque na João Avelange, por aproveitar o Flamengo, apenas o décimo sexto colocado, com não muitas chances de classificação. Tem ainda seis partidas a disputar, precisa vencer pelo menos quatro para garantir a classificação. Na Mercosul, basta um empate e está jogando para vencer. Com boa disposição à frente, um time a princípio mais organizado defensivamente, com o Maurinho não apoiando tanto o ataque. E com o Leandro e o Rocha trabalhando como volantes para liberar o Pet e o Edilson mais à frente. Boa do Atilson. O Adriano foi para a esquerda. Atilson tentou por dentro, ele buscava o Edilson, está feito o corte. Outra vez, Denilson. Morigui. Federico Domingues. Falcão. Domingues. Está impedido, completamente impedido, Dario Russain, o atacante da equipe do Vélez. Está aí o banco do time do Flamengo. Tem grandes opções o Zagallo, Mauro Beto? Olha, ele não pode contar com o Clemer, o Bruno, o Fernando, o Jorginho, o Alessandro, que entrou de última hora no lugar do Moza. Tem o Leio e o Roma para frente. Mas ele não pode contar o Zagallo com o Alex, que não está inscrito na MSU e perdeu três jogadores negociados. O Fabão, o Luiz Alberto e o Urenildo, aliás, quatro hoje, para a negociação do Moza. Mas o Rodrigo Grau, que veio do Grêmio e ainda não estreou porque está machucado. O Rã. Mas a virada de jogo aqui até Cubeiro. Bola é comprida, Cubeiro. Não deu para você? Arremesso lateral, Flamengo. Está aí o banco do Vélez, veja só. E aí está praticamente todo o time, né? É. Olha, tem um belo jogador da seleção colombiana, que é o número 10 Candelo, que é um canhoto com muita habilidade, mas praticamente ainda não se acertou com o Tavares. E tem o Pelegrino, que é um dos remanescentes da equipe campeã do Mundo em 94 e evidentemente campeã da Libertadores diante do São Paulo. Maurinho ficou aberto pela direita. Está impedindo, está impedindo. Está impedindo, agora sim. O Bandeirinha demorou uma hora, mas depois apontou. O Zagallo só observa, veja aí, o novo uniforme do nosso companheiro técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Voltando aí a equipe do Flamengo. Olha, está mal, né? Bom, é difícil, mas na dúvida tem que deixar. E não tem a menor dúvida, né, Osmar? Que o Eduardo Santander, o chileno assistente número 12, teve dúvida, porque levou uns 15 minutos para marcar esse impedimento. Leandro. Gamarra. A Tilson está livre. Denilson busca espaço aqui pela esquerda, a Tilson vai embora. Tem muito espaço para ele. O toque foi legal, hein? Petkovic pode abrir, abriu para o Edilson. Vai chegar a marcação do Kroza. Edilson parou, virou. Vai tentar fazer a jogada individual. Cruzou o rasteiro, ficou com o Kroza. Buscou lá na frente, Dario Roussaí. Boa do Maurinho. Está dividida com o Denilson, o Abdo apontou. O Abdo só esperou um pouquinho para ver se dava a lei da vantagem. Não deu, aí apontou a falta que favorece ao Flamengo. Zero Flamengo, zero Vélez aqui no Maracanã. A Tilson. Daí, uma bomba, a bola tocou em Castromã. Denilson. Falta, falta, falta. Na passagem, o Denilson. Eles afaltam em cima do jogador do Vélez. E o Zagallo está tentando implementar no Flamengo um esquema que o Emerson não gosta muito. Usou muito bem na equipe do Santos. É um esquema com o homem à frente, no caso o Adriano. E três meias um pouco mais sequuadas, mas que podem jogar como pontas. Como o Edilson pela direita, o Denilson pela esquerda e o Pet chegando por dentro. Pelas opções de jogo que tem o Zagallo, eu entendo que essa é a melhor formação para o ataque flamenguista. Mateu Tilaver. Castromã. Lá na esquerda para Federico Domingues. Vejo um belo preque ali em cima do Edilson. O Edilson está valendo. O Vélez deu uma vantagem, vem na recuperação do Edilson. Ávila. Juan. Petkovic. E aí vai dando tudo certo. Petkovic vai atrás do prejuízo, ela sobra com o Kroza. Mendes. O jogador do Vélez estava impedido, mas pela vantagem do Flamengo, o árbitro deixou seguir. E o Osmar. Desculpa no lance anterior, o Edilson foi atrás do lateral Federico Domingues, levou o drible. É algo que o Flamengo não vinha fazendo e é fundamental para esse time funcionar. Os homens de frente ajudando aqui atrás. Adriano. Agora Adriano vai para a área, porque a bola fica com o Edilson. Já chegou a marcação em cima dele. Agora tem dois, vai ganhar só arremesso lateral a equipe do Flamengo. É só lateral, aponta Guido Aros, o árbitro chileno. O manual é de Arilson. Tem Nilson. Marcação forte da equipe argentina. E essa jogada individual é uma boa, né? Porque se você, com a marcação está muito apertada, se você tira um homem, abre muito. E é o legal, né? Hoje no futebol... Aí o Tavares, o Oscar Tavares. Você tem que fazer isso, você tem que tentar a alternativa. Com o drible você desmonta qualquer esquema tático. Deixar esse futebol burocrático que enche a paciência e não descobre espaços. Aí você viu aí o replay da falta. Já vai Petkovic. Começa esse negócio de deixar impedido daqui a pouco. Todos os atacantes do Flamengo perceberem isso. Se der um passo, aí você vê que realmente os jogadores ficarem impedidos. Mas aí é só um time, não é uma questão de inteligência. A gente fica de olho porque o árbitro chileno, o Guido Aros, ele que marcou o impedimento, marcou corretamente e jogou o bandeirinha lá para a lente de fundo. Talvez por aquele erro ele tenha pedido a confiança no seu assistente e já mandou ele só marcar se a bola sai ou se a bola está em jogo. A questão de impedimento ficou com o árbitro. Pode vir a ser uma falta de confiança do árbitro em relação ao seu assistente, o que é natural, ainda mais depois de um erro como aquele. Aí o capitão da marra, Maurinho. Poxa. Aí beleza, tocou a Petkovic, protegeu tem o Edilson. É o que ele fez, Maurinho vem por trás. Agora Maurinho faz a passagem. Boa do Edilson. Pode mudar o jogo, mudou para a Tilson. Denilson está aberto aqui pela esquerda. É ele quem recebe. Aí vai tentar jogar do individual ou fazer a tabelinha com a Tilson. É o que ele fez. A Tilson fez a finta, isso é o que dá mais certo. Aí fez o toque para a Triano. Sobrou de novo para a Tilson e a recuperação fica com o Moridi. Mauro, para você me corrigir, Moridi ou Moriqui? Moridi. Moridi. É outro remanescente do Sauri, os tempos do Vélez, que é uma equipe que continua investindo na divisão de base. Mais de 80% do elenco atual, dirigido pelo Uruguai aos catabares, é feito em casa. Castromã. Castromã. Escanteio. É o primeiro escanteio que o Vélez consegue neste primeiro tempo. Quando a gente vai chegando agora, 15 minutos e 30. Zero para o Flamengo, zero para o Vélez aqui no Maracanã. O Vélez tem um gol de cabeça na Mercosul e o Flamengo é uma das quatro equipes que ainda não sofreram um gol de cabeça na competição, assim como o Vélez do Chilabé. Já vai Castromã. O César saiu, mudou de ideia, voltou. E ganha só. Tiro de meta. Não, o árbitro vai apontar escanteio. Ele interpretou um toque ali. O jogador Adriano. Estão travando o Flamengo, que ajudava na cobertura. Agora o que aconteceu? Agora ele mudou de ideia. E Nilson acertou. Cobrança do tiro de meta é de Júlio César. Buscou Adriano. Adriano escorregou. Mas a sobra fica com o Flamengo ou com o Rocha. Daí a Maurinho. Edilson. Do jeito que ele gosta. Agora virou de frente. Maurinho fez a passagem. Edilson vem por dentro. Tocou. Boa bola, hein? Olha a sobra do Adriano. Vira aqui pra esquerda. O Petkovic bateu. Uma bomba de esquerda pra fora. Tiro de meta, velhos. Tá chegando o Flamengo. Tá chegando. Tá melhor no jogo, Maurinho. Tá melhor no jogo. A boa ajeitada do Adriano, que tem essa função de ser o pivô ali na frente pra ajeitar quem vem de trás, no caso, o Petkovic. Ainda o Flamengo erra alguns passes por afobação, por falta de tranquilidade. Mas o time, de um modo geral, já tá se mexendo um pouco mais, buscando mais o jogo. E o que é melhor, quando o time perde a posse de bola, tentando recuperá-la, tentando pelo menos atrapalhar a vida do adversário. Joga pra frente e tira, velho. Subiu Juan, a sobra fica com Gamara. Devolveu de cabeça, buscou Rocha. Sobra fica com Federico Domingues. Ele outra vez. Moridi. Darío Hussain. Falta, falta em cima dele. E o Mauro a pouco falava da formação do Vélez. Mas dos 11 que estão em campo, 8 vieram das categorias de passos. Aí você tá conferindo a falta em cima do Darío. A falta foi do Leandro e o Águia. O Juan tentou, não conseguiu, mas o Águia lá veio por trás e conferiu. O Flamengo não coloca ninguém na barreira. A distância daí é muito grande. Claro, vem o cruzamento. Já faço pro Júlio César. Tirou de soco. Aí complementou. Olha só. O Anderinha não tinha dado absolutamente nada. Tomar cuidado com esse trito de arbitragem. A princípio estava impedido o jogador argentino. O Croça subiu sozinho. Vamos ver. O pé aqui não estava não, né? Dessa vez acertou o assistente, o Pablo Poço. E eu... Eu não sei como é que ele adivinhou que a bola ia pra aquele que não estava impedido. Tinha dois ali, né? Mas aí que está o assistente com inteligência, olha como manda a Rieger. Ele tem que esperar a definição do lance pra aí sim marcar o impedimento de quem estiver participando do lance. Lateral Flamengo. O que vai chamar atenção no Miller, no número 7. Camarra. Falta do Miller. Pode escolher ter o Maurinho lá do outro lado. Ele vai preferir ir lá na frente, buscar a altura do Adriano. Ele deixou a facilidade de antecipação aí pro... pro Croça. Leandro Águia. Pediu o som. Pediu o som. Saiu do primeiro, saiu da falta. Se via mais uma finta, ele pode chegar na linha de fundo. Preferiu vir por dentro, foi inteligente. Bateu com curva, cortou o Domingues. Salva vai ficar com o Flamengo. O Gamara tem liberdade. Leandro tá um pouquinho na frente, Gamara. Isso, passe é pra ele. Aí pra ninguém. O zagueiro argentino só matou no peito. E daí dá pra sair jogando. É o que ele faz. Busca aqui na direita, Castroma. Darío. Tá feito o corte pelo Gamara. Lateral, Vélez. Zero Flamengo, zero Vélez aqui no Maracanã. E o Zagallo liberou mesmo a Thyssen pra jogar pela esquerda junto com o Denilson na função em que o Thyssen desempenhou brilhantemente no primeiro semestre. Desde então ainda não se encontrou. Com isso, o Gamara vai marcar sempre aqui, deixando o Juan na sobra e o Maurinho praticamente como terceiro zagueiro. É um esquema mais ofensivo e bem bolado pelo Zagallo. Passamos de 20 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. O dança é de Gamara. Bola curta a rua. Maurinho tá livre lá pela direita, é o que o Juan vê e faz. Edilson um pouco mais à frente, tá pedindo. Boa passagem do Maurinho. Aí tem muito espaço, muito espaço. Adriano tá pedindo lá no meio. Ele preferiu toque pra Edilson. Aí tem Rocha e tem a Thyssen. Ele pode escolher. Ou então mais uma finca. Aí abusou demais, a bola acabou. Sobrando ainda pro time do Flamengo. Leandro. Teniu um som. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tentou o terceiro, não deu. E aí vem contra-ataque com o Miller. Dario procura espaço, veio o Juan por baixo. Aí perdeu, não sabia onde tava a bola. Cobertura de Leandro Ávila. Aí Falcão. Abre lá na esquerda, Federico Domingues. Chegou a marcação em cima dele, tá feito o cruzamento. A bola é muito comprida pra fora. Tiro de meta, Flamengo. Pra sorte do Flamengo. Porque eram três jogadores pra cima do Gamarra. Maurinho e o Juan marcando absolutamente ninguém. São essas desatenções bobas da vaga do Flamengo que hoje e ontem, né? As últimas partidas mataram a equipe da Joao Adelante. E não vou dizer que complicaram a vida na Mercosul, mas deixaram a vida menos fácil pro Carinhas. Quem sabe agora? Pessoal. O Peru saiu da bola pra cobrança do Tiravé. Tiravé vai participando do jogo. Ele vai se divertindo aí. Tá até discreto, né? O perfil dele normal, é discreto, Tiravé. Tirou a marca. Adriano. Aqui na esquerda, Adriano. Aí não deu, Denilson abaixou a cabeça, não gostou da jogada do seu companheiro. Schilaber que tem um contrato de mais dois anos com o Vélez. Kubero. Dario. Denilson. Quase que deu. Sobrou pra Gamar. Veio voando. Adriano. Rápido pro Rocha. Rápido também pro Edilson. Maurinho tá fazendo a passagem. Agora vai ficar apertado. Agora chegou a bola do Maurinho. Ameaçou o cruzamento. É o que ele fez na direção de Adriano. Chegou Petkovic por trás. Não pegou de testa como ele imaginava. Você vai conferir o lance outra vez. Veja só aí. Olha como o Petkovic vem. E tá vindo sempre legal aí pra cima e as costas dos volantes Burran e do Falcon. Que é um jogador mais de criação dentro de armação. E não tá sabendo nem desarmar. Muito menos armar o time do Vélez. Falta em cima de Maurinho. Já cobrou. Tocou pro Rocha. Virada de jogo a Thirson. Denilson abre. Vem aqui como pode. A Thirson vai por dentro. Mas prefere a jogada pela esquerda com Denilson. Boa passagem. Essa é a jogada do Flamengo. Se der dá pra fazer o cruzamento. Boa. Foi lá em cima o goleiro. Pegou. Largou. A sobra fica ainda com a equipe do Vélez. Daria o Roussain. Tá marcado ali pelo Maurinho. Jogou de presente pro Juan. Aí pro Rocha deu tudo certo. E aí o recuo até o goleiro Júlio César. Você que se acabe num computador. Você que gosta de acionar a internet. Claro que você pode se comunicar com a PSN. Pra fazer sua crítica. Pra fazer sua sugestão. Se quiser elogiar se aceita também. Se quiser fazer pergunta. A nossa equipe está à sua disposição. www.micossul.com Denilson. Falta, falta. Já deixou seguir. O Adriano vira, Adriano vira. Assim não. Aí a torcida não gosta a sobra de Kroza. Tocou pra Mendes. Boa jogada do Falcão. Foi até impedido. Nossa. Os dois auxiliares são extremamente lentos na marcação. Isso dificulta muito o trabalho do árbitro. Confira só. Estava completamente encalhado ali na frente o Dario. Estão em outra velocidade. E o Flamengo está perdendo essa velocidade. Os jogadores como Denilson e Edilson tentam, arriscam, ousam. Mas estão deixando o Flamengo lento. Não vou dizer que previsível. Mais lento e mais fácil de ser marcado. Boa pro Maurinho. Tem dois, três na área agora. Cruzou na direção de Adriano. Toque de cabeça pra fora. O Tilaver sentiu que não era pra ele. Nem foi na bola. Confira só. O cruzamento do Maurinho. Ó, o Tilaver nem vai. Ele sentiu que não tinha chance. Se ela vai no canto é gol porque o Tilaver não vai. Outra vez pra você, ó. Perceba só. Ó. Tilaver ficou plantado o pé esquerdo dele. Ficou no chão. Ficou com o pé de apoio. Não tinha mais mobilidade o goleiro do Vélez. 0 a 0 o Flamengo e Vélez aqui no Maracanã. E se entra essa bola, não era defeito, não era de mérito de ninguém do time argentino. E se mérito total do ataque do Flamengo. A virada de bola, o apoio do Maurinho e a cabeçada do Adriano. É uma jogada que o Flamengo poderia arriscar um pouquinho mais pra direita. Vem arremesso lateral o Flamengo, o Edilson. Deixou pro Atilson. Aí não tem ninguém, tem que chegar gente perto dele. Chegou o Denilson. Ele preferiu a movimentação atrás, a Leandro Ávila. Ali no meio pro Rocha. Maurinho livre. Tem muito espaço, Maurinho, pra você fazer o que você quiser. Para, raciocínio. E se quiser também o cruzamento é uma boa opção. É o que ele fez na direção de Petkovic. Quase que ela sobra pro Edilson. Mas sobrou pro Denilson. Pode tocar aqui na esquerda, como você quiser. Fez a finta, colocou no pé direito. Daí é Petkovic. Vai virar o jogo. Virou pro Edilson. Tocou no peito. Abre aqui na esquerda. Abre aqui na esquerda. Isso, isso. Agora pra fazer, pra bater uma bomba. Fora, fora, fora. Quase que o Flamengo chega. O Flamengo começou o jogo vibrando, vibrando muito. Depois se acostumou. Agora vibrou tanto que provocou até a bronca do goleiro Tilaver que você aí viu. Na repetição, o chute do Atilson. Tá certo. Tentou o gol, botou pra fora. Mas é o Flamengo quem chegou. Posição normal dele, Maurinho. Normal do Atilson. Por isso, toda a reclamação do goleiro paraguaio Tilaver. Mas é o Flamengo agora. Um lance pela direita com o Maurinho. Outro pela esquerda com o Atilson. Algo que faltava à equipe nos últimos jogos. A variação de lances pela direita e pela esquerda. E com apoio, principalmente aqui, do Atilson liberado. Que apoia melhor que o Maurinho. E o Zagallo quer sempre o Denilson caído pelo setor esquerdo como o típico meia. Maurinho. Rocha. Adriano. Veja o que foi e demorou. O Adriano precisa tomar cuidado. Porque a torcida percebe o lance e depois fica impaciente com a demora dele. Tá, ele tá sendo marcado hoje. Um jogador, insisto, de um enorme potencial. Mas hoje, por enquanto, não tá feliz, não. Mendes. Federico Domingos. Turran. Falcão. A virada de jogo aqui pro Castromã. Só foi cumprido, hein? Pode parar, pode parar. Tiro de meta para o Flamengo. E além do Mário Jorge, nós temos mais um Zagallo. É o Zagallo Cover. E o Orlando Paoli, que é coordenador de campo, se confundem muito aqui com o Zagallo, Orlando? Confundem muito, mas diariamente, em qualquer lugar que eu passe no estádio. A confusão e a pergunta é se eu sou o Zagallo. Pede em autóforo. Querem tirar retrato perto de mim, apesar de eu informar que não sou o Zagallo. Tá bom? Lá vem Flamengo. Rua. Edilson. Boa, Edilson. Aí dá o drible. Lá por dentro, Edilson. Agora você ficou marcado. Mesmo assim, deu certo. Tocou pro Atilson. Outra vez pro Denilson. Outra por Atilson. Uma bola incumprida um pouquinho, o Trocão Mendes. Mas vem mais Flamengo. Gamarra. Denilson. Aí pode fazer a tabela, Denilson. Boa fita. Falta, falta. Falta de Castromano. E o Denilson tá certo em reclamar com o árbitro, porque é a décima nona falta do Castromano, né? Ele, e pelo número de reiteradas faltas, já merecia um cartão amarelo no número que fez a gente. Concordo, concordo. O Flamengo tá tendo muita facilidade nessas viradas de jogo. E isso também vai cansando o time do Vélez, né? Aí tirando de um lado pra outro, tem que aproveitar o fato, o Flamengo, do Vélez ter jogado uma partida muito difícil contra o Boca na última noite do Domingo. Boa do Maurinho. Bom cruzamento. Subiu, tirou de cabeça. Ficou fácil é pro Tilavela. Na verdade, o Adriano só amorteceu. Confira aí, na repetição. Só amorteceu. Aí o Tilavela, pronto. Aí nesse pedaço ele sabe tudo. Vem mais Flamengo aqui pela esquerda com o Denilson. Vai buscar a finta outra vez. Tocou pro Atilson. Denilson vai por dentro. Boa do Atilson. Aí não deu pra ninguém, né? Quem tirou foi Mendes. Vem mais Flamengo. Rocha. Petkovic encostou. Rocha já olhou lá pra direita pra chegada do Maurinho outra vez. Sempre com muita liberdade. Lá vem cruzamento. Não, mudou de ideia. Tocou pro Edilson. Aí virou do jeito que ele gosta pra Petkovic. Limpou pra bater, pra bater. Beleza de defesa do Tilavela. Maravilhoso chute de Petkovic. Tilavela foi lá em cima com toda a experiência e agora também com bronca. E faz o desvio. Confira só. Beleza de chute no ângulo esquerdo. Tilavela desviou. Mais um escanteio para o Flamengo. É o terceiro desse primeiro tempo. De outro ângulo pra você. E o Petkovic sabe que o Tilavela joga um pouquinho adiantado e tentou meter por cobertura. Grande defesa do Tilavela. Melhor momento ainda do Petkovic e também do Flamengo que começa a se mexer mais e melhor na frente. Cobrança do Edilson. Vem com curva. Passou por todo mundo. Essa bola vai acabar saindo pela linha de fundo. A proteção foi do CrossFit. Só tiro de meta para a equipe do Vélez. Logo depois de Flamengo e Vélez, você acompanha a River e a Universidade do Tila aqui na PSN. O Flamengo que tem por enquanto a melhor defesa da Mercosul com apenas três gols sofridos em cinco jogos. Já o melhor ataque é o do Boca que marcou 15 gols em seis partidos. Se não saiu aqui, olha o Júlio Sérgio. Não dava até para tocar, mas tudo bem. Aí por precaução. Arremesso lateral, ele castroma. 31 e 30 do primeiro tempo. Zero Flamengo, zero Vélez aqui no Maracanã. Mas o Flamengo é muito superior, você está acompanhando aqui na PSN. Burra. Castroma. Marcação do Atilson. Só lateral. Essa bola me deu a impressão que tinha saído. O auxiliar deixou, né? É um dos grandes problemas. Mauro e eu já chamamos a atenção disso. A dificuldade que vai ter o árbitro chileno. Na confiabilidade dos seus dois auxiliares. Escanteio agora para a equipe do Vélez. Cobrança vai vir pela direita. Você vê aí o goleiro Júlio César. Esse aí é o Miller procurando espaço dentro da grande área. Agora o Tariu e a cobrança vem de Castromã aqui pela direita. Bola rasteira. Aí desatenção, né? O Leandro não foi na bola, ninguém veio de trás. Todo mundo dá bronca ali. E o jogador do Vélez acabou perdendo. Era o Burra, que estava por ali. Confira só. O Leandro estava no lance, saiu. Ninguém acompanhou também. É mais uma desatenção crassa, né? Do time e da qualidade do Flamengo. O que faz com que a equipe, às vezes, tenha partido aos outros pés. E peca por momentos, por lances como esse. Não chama a atenção do telespectador. Confiriu aí a falta no Adriano. Para a grande semelhança que tem os dois zagueiros de área da equipe do Vélez. O Mendes e o Crosa. O cara é 15. O mesmo físico joga com a meia abaixo. O Mendes joga mais pela direita. O Crosa pela esquerda. Mas de resto, muito parecido. Atilson. De longe, Atilson. De longe. Alto para fora. Tiro de Método e Nilson. Fica na bronca. Porque achava que ia receber essa bola no chão. Foi uma tentativa válida do Atilson. Porque, de novo, o Chilavé estava adiantado. Até porque a bola foi perdida bizonhamente pela equipe do Vélez. E era uma opção. O Atilson tinha, como a gente acabou de ver, o ângulo inteiro à disposição. Foi uma tentativa. É algo que o Flamengo também, nos últimos tempos, não vinha fazendo. Arriscar o tiro de longa distância está mais a volta. O Denilson. Por dentro é sempre o melhor caminho para ele. Atrás dele vai o Cubero. Falta, falta. Falta com o Bronco. O Denilson não gosta, hein? O Denilson não gosta. Um pequeno princípio de confusão. Aí o Adriano já chegou, que é o grandalhão do time. Aí você vai conferir, ó. Chegou pesado aí o Burrão. Aí fica difícil para o Denilson jogar. Está apanhando muito. E até por isso alguém tem que constar. O Velho já cometeu o dobro de faltas que o Flamengo. E alguém tem que encostar no Denilson para dar essa opção. Pode ser o Atilson, pode ser também o Pet. O Zagalo está à distância aqui, falando com o Gamarra. Chamou o Gamarra na beirada do campo. Você não está vendo, mas a gente está atento aqui no Maracanã para te dar todos os detalhes. Está dizendo que está marcando a bola. Foi aquela do Leandro Ávila, agora há pouco. Boa do Petkovic. Gaspando, raspando o tiro de Metavelis. Olha o tiro agora. Recebeu a bola do Gandula, chutou. O árbitro realmente não viu. Ele estava de costas, voltando para se posicionar aí no meio de campo. Vamos conferir o tempo de jogo. 35 minutos do primeiro tempo. Zero Flamengo, zero Vélez aqui no Maracanã. Não é ainda o placar dos sonhos do torcedor, mas é um resultado que garante o Flamengo na próxima fase. Se terminar empatado, o Flamengo se garante como terceiro, segundo melhor colocado. Ou seja, como último classificado. E dessa forma pegaria o Rosario Central da Argentina, jogando a primeira partida no Rio. E a última partida decisiva na Argentina. Fazendo a classificação do segundo time carioca, né? Fazendo companhia ao Vasco da Gama. Por enquanto nós temos classificados aqui do Brasil os dois clubes mineiros, o Atlético e o Cruzeiro. O Vasco da Gama já classificado aqui, o Palmeiras também. E por enquanto definido mesmo, só um confronto da próxima fase da Mercosul. Atlético, Mineiro e Boca Juniors. Primeiro jogo no Mineirão e o segundo na Bombonera. Um jogaço. Jogos que deverão ser realizados por volta do dia 1º e do dia 8º de novembro. Aí nós vamos depender, evidentemente, da tabela para a gente saber exatamente a data. Mas é por ali. 1º e 8º de novembro. Denilson. Marca muito em cima a defesa do Vélez. Denilson vai recuando, vai fazendo firula com a bola. Agora tocou para o Atilson. O Leandro se atrapalhou. Recuperação de bola da equipe do Vélez. Falcão. Boa antecipação. Olha o Maurinho, né, que veio. Boa dele. Toca agora, toca na esquerda, Maurinho. Aí deram espaço e ele foi, hein. Foi e o árbitro vai apontar a falta e vai ter cartão. Para o Bojan. Ele que faz toda a cobertura ali dos homens de meio de campo, do Castromã, do Falcão e do Moridi quando vão à frente. Agora há pouco ele fez a falta no Denilson. Essa nem era, assim, para a gente dizer, uma falta característica para o cartão. Mas o problema é que ele acabou de fazer uma falta no Denilson, ó. Aí foi, né? Não, foi falta. Veio por trás. Aí mereceu o cartão, né? Mereceu, mas eu digo que ele mereceu. Porque agora há pouco ele fez uma do Denilson, fez essa aqui. E o árbitro até pela reincidência de faltas pode até aplicar. E era uma jogada perigosa. Ele usou um antigo de antigo esportivo. Mereceu o cartão amarelo, o primeiro da partida. Outros já mereciam, como o Castromã. E é bola digna de um camisa 10 do Flamengo no Maracanã. Atenção você na PSN. Atenção você, flamenguista. Petkovic na bola. O duelo dele é com o Tiraver. Tiraver põe cinco homens a barreira. O Flamengo põe mais três para tapar a visão do goleiro. Vai buscar esse ângulo direito aqui. Esse é o meu palpite. Lá vem Petkovic. Já tem autorização. 37 e 40 do primeiro tempo. Buscou, mudou de ideia, mas o Tiraver percebeu. Percebeu, ficou no cantinho dele e defendeu. Que goleiraço, hein? A repetição para você e a defesa fácil do Tiraver. Botou bola no chão e joga para frente. Gamarra. Tirou de cabeça para Maurinho. Correu ainda, recuperou dentro do campo do Flamengo. Faz o toque para a rocha. Outra falta. Os argentinos vão abusando desse expediente para parar o ataque do Flamengo. Uma das vantagens da nova administração, posição legal, do Oscar Tavares, uruguaio que dirige o Vélez, é que ele praticamente eliminou a linha de impedimento, que era uma linha burra da Itzaga do Vélez. Deixava várias vezes o adversário em condições de jogo. Aliás, foi dessa maneira que o Pet empatou o jogo lá na Argentina contra o próprio Vélez. Edilson. Trouxe desde o seu campo. Petkovic está pedindo. Isso, ele só fez uma fita para o Pet ficar ali. A tentativa era para o Edilson, o Petkovic ia receber na frente. Leandro, boa do Leandro. Pode tocar aqui na esquerda, é o que ele faz. Mas a sobra fica com o Matilson. Petkovic. Limpou, arrumou para o pé esquerdo. Uma bomba! Adriano chegava de surpresa. Mas é imposição normal. E por pouco, muito pouco, não saiu o gol do Flamengo. Confira só. A bela jogada do Petkovic. Ainda deu tempo, você viu? Ele levantou a cabeça para olhar para o gol. O Adriano como chega de surpresa, ó. E a cabeçada não saiu direito. 0 a 0, mas vai amadurecendo aqui no Maracanã o gol do Flamengo. O Pet bateu forte demais na bola. O Adriano ficou esperando o kick dela no gramado. É aquela fase que dá tudo errado. Se estivesse num bom momento o Adriano, não precisaria nem ir na bola. A bola batia, morriu, batia na orelha dele. A bola batia, morriu, batia na orelha dele. O Denilson dá um chute e, claramente, o jogador não tem intenção de meter a bola, o braço na bola. A bola bate no braço dele. É um lance que não é falta. Você acaba marcando falta para não ter maiores problemas. Mas não overfile. Dario. Vua chegou na marcação. Mais um escanteio para a equipe do Vélez. O jogador não tem como tirar o braço dali, não tem como tirar o braço do próprio corpo. A bola vai batendo o braço dele. Ele não estendeu esse braço para aumentar a área do corpo dele, não. Não foi nada, não. Castromã vai se desocando lá pela esquerda. O Dario que fez a jogada agora vem aqui para o meio. Você observa aí a marcação do time do Flamengo. O Adriano voltou. O Juan também. Os dois jogadores mais altos do time, embora a maior impulsão seja a do Gamar. E o pessoal do Vélez está tendo muita facilidade para fazer esses cabeceiros. Agora quem fez pela lateral esquerda é o Federico Domingos. Esse aí é o número dois. Denilson. Maurinho. Edilson. Lá vai o Capetinho do Flamengo. A fita foi boa e a falta foi horrível. O Zagalo está irritado com o número de faltas da equipe. Muita coisa, muita coisa. Isso aí foi do Castromã. De novo. O Flamengo já bateu. Edilson vem. Atilson. Denilson. Adriano está pedindo. Cruzamento saiu baixo. O Denilson agora não era o que ele queria fazer. Darío Roussaint. Marcado pelo Gamar. Aí teve que ir por dentro, retardou a jogada, facilitou a reposição dos homens de defesa do Flamengo. Uma falta muito sutil, mas aconteceu o Atilson em cima do Burrano. Percebeu? Lá no pezinho esquerdo. O Branca vai ficar com o Cupeiro, que não tem muita pressa. O empate não serve ao Vélez, mas aí fica toda aquela picardia argentina, né? Vamos devagar, segura aqui. Quem sabe sai um gol lá na frente. É tudo o que eles precisam. Mas o Flamengo, que tem mais jogo, precisa tomar cuidado com esses pedientes. Vai ficar fácil aí para o goleiro. Júlio César. Maurinho. Denilson voltou para pedir. Maurinho não viu. Preferiu o toque lá na frente para o Adriano. Aí, Tilaver, saiu, só fez a cobertura, tiro de meta. Você que quer se comunicar com toda a equipe da PSN, o nosso e-mail está aí à sua disposição. Mercosul, arroba, PSNTV, ponto com. Grossa. Mendes. Isso é mais para o Atilson. Quando ele viu que o Castormann tocou na bola, o Atilson providencialmente fez a falta. Onde a pressa? Um minuto só de acréscimo. Chegamos agora a 43 e 45. Alguns zagueiros do Vélez vão lá para a linha da grande área. O Castormann não tem tanta pressa assim. E agora o árbitro, o Ido Aros, fez um sinal para o seu auxiliar, para ele ficar um pouco esperto. Estava querendo se referir àquele toque de mão ali que ele apontou. Pelo menos no entender dele. Não foi assim que entendeu o Mauro Betting. Está aí o minuto. Leandro. Outra vez o Leandro falhou ali, o Zagalo fica louco do lado do cara. É bom você falar isso, Osmar, porque realmente a questão do mão na bola ou bola na mão é sempre interpretação. E a interpretação do árbitro deve ser respeitada como amigo da PSN, como a mim, enfim. A questão da interpretação não existe, dona da verdade. Aí o Burrán está dentro da grande área, pôs a mão no joelho, está aí o Zagalo, tranquilo, sossegado, como sempre procedeu enquanto dirigiu seus filhos. Confusão do Burrán ali pelo joelho esquerdo. E olha, Osmar, a gente repete com o empate, o Flamengo está classificado e como terceiro colocado entre os segundos colocados, terceiro melhor entre os segundos colocados, pegaria o Rosário central da Argentina. O que convenhamos, com a possibilidade do Flamengo enfrentar o River Plate, o Cruzeiro, muito provavelmente, ou o Rosário, é mais negócio que pegar na próxima fase o Rosário. Então seria melhor para a torcida do Flamengo o empate aqui? A princípio o empate. Não que o Flamengo vá jogar pelo empate deliberadamente, mas com essas três opções, River Plate, provavelmente Cruzeiro ou Palmeiras, mais para o Cruzeiro e Rosário, é mais negócio pegar o Rosário. Com o empate. Contusão do Burrán ali no joelho, ó, o médico está fazendo testes ali para ver ligamentos, isso não é muito bom para o jogador do Vélez. Bom, o hábito é um minuto, o minuto vai se esgotar agora, evidentemente que ele tem que acrescentar um pouco, quando ele deu um minuto, essa contusão não havia ocorrido. O Flamengo tem aí um pouco mais de meio minuto, eu acredito. Benilson. Boa para o Atilson. Petkovic tem que entrar, ele vai devagar, quem está entrando é o Adriano. Atilson ficou de pé, aí deu azar, né? O zagueiro estava muito esperto. A sobra do Gamarra e o árbitro Guido Aros do Chile. Confira aí na repetição o corte. Muito bem, final do primeiro tempo, 0 a 0, Elias ao ar. Aqui com o Denilson, já é um Flamengo diferente? A gente está melhor posicionado, a gente está conseguindo fazer as nossas jogadas, pelas duas pontas, os laterais estão muito bem, apoiando. Acho que era isso que faltava, mais participação dos jogadores. Está aí, portanto, o Denilson. Não sabia aqui. Vê se conseguimos falar com Xilavé. Xilavé, o que te pareciou este primeiro tempo para Vélez? Bem, mas temos que corrigir, temos que pressionar um pouco mais arriba. Mas é incrível que o estado do Maracanã este assim. É uma vergonha. Não é um campo para jogar no futebol. Agora temos um treinador que no passado era um arquero, Emerson Leão. O que te parece isso e pode ser o seu futuro? Foi um colega meu e me gostaria muito que as coisas lhe valam muito bem. Le deseo a melhor sorte porque você cresce uma grande pessoa e já demonstrou que é um excelente técnico, por isso está ao frente da seleção brasileira. Está aí, portanto, Xilavé. Osmar. Muito bem. E o gramado do Vélez é uma maravilha, Xilavé. Voltamos já em PSN, a paixão no esporte. Um espectador que conseguiu aqui de dentro do Maracanã mandar um e-mail para a PSN, chegando em Miami, cumprimentando a nossa transmissão. Obrigado, mas depois ele tem que me contar que tomada ele descobriu e que telefone ele conseguiu, a não ser um celular, para poder jogar esse e-mail durante o jogo e aqui de dentro do próprio gramado. E, Bias, aqui chegando o Zagallo agora. Professor Zagallo, como é que foi essa conversa? Já sentiu um Flamengo diferente no seu ângulo de visão? Olha, eu gostei. Eu gostei do que eu vi. A equipe está aplicada. Podia ter feito um, dois gols. Teve oportunidade para isso. Criou mais situações do que o time deles, porque o time deles só está na base do chuveirinho. Eles não conseguiram pelo meio do campo que o Flamengo fez na parte ofensiva. Nós triangulamos, nós chutamos, furamos dentro da quase pequena área. Quer dizer, então o time está aplicado. É só manter o mesmo padrão. Não pode já cair. Aí, portanto, o professor Zagallo. Vou pegar rapidamente aqui o Toninho Oliveira, preparador físico. Toninho, Xilavé desceu a lenha no gramado aqui do Maracanã. Aí, antes do jogo, eu percebi que você foi até o centro do campo. Realmente está muito ruim aqui. Está, está. Realmente eles replantaram algumas partes. Nessas partes que eles replantaram, está muito ondulado. E eles não... Como a grama não fechou ainda, eles colocaram uma areia verde. Isso tem prejudicado bastante o andamento. Principalmente a bola rolar bastante. Ela tem quicado bastante, principalmente, não tem conseguido a velocidade na bola por causa da areia. Osmar. Muito bem. Isso só favorece ao Vélez, né? No caso, sim. Agora, como estava naquele cartaz ao lado do nosso amigo ali, não pise na grama. Até porque ela está indo em fase de crescimento. É um dos melhores cartazes que eu já vi num campo de futebol. Não pise na grama. E vamos torcer que, apesar das condições do gramado, o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo possam fazer o sumo no tempo melhor que o primeiro. Muito bem. Tomando as últimas providências aí. Aí, o Xilavé andando. Está bom aí para você, Xilavé? Ou você prefere o gramado dos defensores del Chaco, onde você jogou muito lá no Paraguai? Xilavé. Joga a bola, vai. Pronto, Guido Aros. Pode começar o segundo tempo que todo mundo está a postos aqui na PSN. Zero Flamengo, zero Vélez. A saída é do time argentino. Começa o segundo tempo no Maracanã. 45 minutos que decidem a sorte de Flamengo e de Vélez dentro da Copa Mercosul. Nenhuma substituição, não Elias. Nenhuma. Corte de Leandro. Denilson perdeu. Leandro recuperou. Foi para a dividida. A sobra vai ficar com um gamarra e o árbitro aponta uma falta do Leandro Águia. Logo no comecinho deste segundo tempo. Sem muita pressa, o time é argentino. Cobrança vem de Mendes. Jogou ali no meio para Miller. Está feito o corte de sobra de Rocha. Maurinho. Leandro está pedindo. Pedindo está livre. Está chegando marcação. Já gritaram ladrão. Ele fez a proteção. Agora tem calma para a canção assinar. Chegou Petkovic. Saiu da primeira falta. Saiu da segunda. Tocou para o Edilson. Apertado pela marcação. Devolve a Maurinho. Gamarra está livre. Maurinho, se você quiser. Isso. Daí para o capitão. Vai arrumando espaço. Já está dentro do campo do Vélez. Essas coisas de surpresa são interessantes. E Gamarra vem como um centroavante. A bola fica com o Atirso ali pela esquerda. Está feito o cruzamento. Beleza de defesa do Tiravé. Já vai buscar o contra-ataque. São três do Flamengo. Contra dois do Vélez. A sombra vai ficar com a marcação de Leandro Ávila. Bola cumprida. Estava chegando o Atirso. Uma remessa lateral Vélez. E até a chegada do Zagalo. O ambiente estava tão carregado. Que na última sexta-feira. O Palmeiras treinou. O Flamengo treinou em São Paulo. No centro de treinamentos do Palmeiras. E teve um rachão. Um rachão que geralmente tende a ser muito divertido. Com brincadeiras. Mas nem assim o rachão acabou animando o grupo. Camarra. Falcão. Darío. Por trás. Ai, que perigo, que perigo passou o time do Flamengo. É aquela velha história da rivalidade. Daqui a pouco eles vêm com uma jogada perigosa. Errou por muito. Aí o jogador argentino Burrã. Mas se pega bem. É, e o Zagalo falava que até então. E ele tinha razão. O Vélez não havia chegado por dentro com a bola no chão. E agora chegou muito bem com o Falcão. O Flamengo precisa ficar mais uma vez atento. Não é uma questão de falta de qualidade técnica. É de falta de, sei lá, de atenção. De aplicação tática de um time tão talentoso como esse do Flamengo. Denilson. Boa, Denilson. Falta. E de novo vai passar batido. Agora o lateral direito pro Beiro. E é isso que irrita. Pra quem assiste, irrita. E pra quem vê que o árbitro também só tá assistindo. E não tá aplicando a regra do jogo. Não tá mostrando o cartão. Segurou a camisa. Segurou o calção. Segurou a sunga. E se tivesse mais alguma roupa ali, seguraria também. E o Denilson ainda acabou tomando a bronca do árbitro. Maurinho ficou no chão. E tomou uma falta. Denilson foi por dentro. Boa bola pro Petkovic. Limpou. Melhor ainda. Arrumou pro pé direito. Limpou pro esquerdo. Que beleza. Tentou mais uma vez. Ela se adiantou um pouco. Ainda foi a luta. Ganhou o Petkovic. A torcida gosta disso. A torcida pediu garra. Não, não foi nada. Não foi nada. Levanta. Mas que a sua jogada foi bonita? Foi. O Jip de até vai ter uma falta agora pra dar um brilho a mais pra jogar. Não houve absolutamente nada no Pet. Aí ele entrando contra três. Não houve nada. O que houve pra jogar é realmente maravilhosa. Era o camisa 10 do Flamengo. E não dá nem pra dizer que ele foi o Flamengo. É porque ele tentou passar pra alguém. Mas tinham quatro jogadores do Vélez nesse lance e no outro também. Recebe os aplausos da torcida do Mengo. O Petkovic. O Petkovic. Burgan. Dario. Bom, tem um telespectador que está nos informando aqui pelo e-mail, né? O que o Elias Awad falou agora há pouco. Que teve um rachão lá no Parque Antártica. E o rachão aqui no Rio de Janeiro é mais como briga. Então, é uma pelada. É um treino. É um treino recreativo. Mas é a terminologia que a gente usa em São Paulo. Passou aqui pra televisão. E mostrado o cartão amarelo pra Federico Domingues. É um segundo, né? Um pra ele e um pro Castromano. Maurinho. Tá ganhando espaço no seu setor de ataque aqui pela direita. O time do Flamengo. Petkovic vem pra cobrança. Tá aí o Federico Domingues voltando. Ele tem... Chama ele o nome somente. Tem um irmão dele que joga no time, né, Mauro? Que tá no banco número 27, o Eduardo. Aí Petkovic. Chilavé já tá ameaçando, saindo o gol. Bota muita atenção no lance do goleiro paraguaio. Que joga no time argentino. E a falta do Leandro. Em cima do Dario, o saindo. Osmar, e até pra posicionar o amigo do PSN. O rachão, como chamamos em São Paulo, é disputado da seguinte forma. Os jogadores são divididos em dois grupos no início. Da temporada. Esses grupos são mantidos para que essas peladas aconteçam. E no final, acontece um placar. A equipe que ganha sempre acabar. Fazendo a festa em cima da outra. Exato. Quando o Quadros fez a festa, o Miller agora... A desatenção da zaga do Flamengo. E também o goleiro, o Júlio César, que merecidamente retomou a posição de titular do Cleber. Atilson. Cumprida para o Adriano. Esperto, esperto, estilaberto. Sai jogando com as mãos aqui, com o Federico Domingues. Falcão. Apresentaço aí para o Denilson. A torcida vai crescendo junto com o Denilson. Vai esperar a passagem do Atilson. Preferiu o cruzamento ou não? O cruzamento ele foi infeliz. Facilidade. E Tilaver. Dariu. Falta. Falta do Leandro. Vai ter cartão. Pela reincidência de faltas, cartão amarelo para Leandro Avila, número 5 do time do Flamengo. E que o Atri, enfim, seja rigoroso no segundo tempo. Leandro! Caiu o Leandro, que tomou o cartão amarelo. Aí o Rocha chegou, avisando que ele fica ali na marcação da bola para o Leandro e lá para trás. Olha quem está na bola. Tilaver. Mas não vai chutar em gol, não é? Se chutar é fácil para o goleiro. Porque a distância aí é muito grande. Tilaver. Menos. Só cruzou. Ficou fácil para o goleiro. E essa gritaria toda é porque o Tilaver estava impedido. O Tilaver estava voltando. E quando o Tilaver vem, o zagueiro Mendes fica lá praticamente como goleiro. Fica lá atrás. A repetição para você é completamente impedido. O jogador Miller da equipe do Vex. Lá vem o Flamengo com a Tirson. Fez uma finta, fez duas. A sobra é dele na confusão ali, a falta. Falta, claro, claro que é falta. E é muita distância aí, mas tem Petkovic. Não, a falta em cima do Adriano. E é bom dizer, Osmar, isso que você falou a respeito do zagueiro Mendes, que fica ali na sobra. O Tilaver jamais tomou um gol quando foi cobrar falta. Denilson. O cruzamento é forte. O Edilson vai ficar com a sobra. Se ele olhar, o Maurinho vem por trás. Isso, ele conseguiu olhar. Já olhou lá para o Adriano. Aí tocou para o Edilson. Vai do jeitinho dele. Daqui a pouco ele dispara. Tentou, não conseguiu. Tocando para o Maurinho. Aí vai para dentro da grande área. Agora tocou no zagueiro. O Maurinho só protegeu. Arremessa o lateral, o Flamengo. E as reservas do Vélez e também do Flamengo vão para aquecimento. Rocha perdeu. O árbitro apontou a falta. Quando a sombra era do Edilson, a torcida não gosta. Logo depois deste Flamengo e Vélez, você acompanha todos os momentos de River e Universidade do Chile aqui na PSN. Bateu o tiravé. Dario. Falcão. Daí ele arrisca, hein? Bateu, bola perigosa. Veja aí a dificuldade de defesa do goleiro Júlio César. Confira só. E o Falcão resolveu aparecer para o jogo. Ele é jogador de apenas 21 anos. Tem uma boa habilidade, bastante mobilidade. E no primeiro tempo só estava praticamente cercano. Agora está tentando criar a jogada de ataque para o Vélez, que equilibrou o jogo. Principalmente porque o Flamengo não acerta o pé à frente e está começando a dar espaço atrás. Está ali o Burrã. Tentando uma bola na frente. A Darío Roussaín. Já está marcado pelo Juan, zagueiro do Flamengo. Voltou atrás, tocou a Burrã. Está feito o cruzamento. É só arremesso lateral para o time argentino. Zero Flamengo, zero Vélez. Está aí o aquecimento dos jogadores reservas do Flamengo. E é uma coisa certa, né? Você põe todo mundo para se movimentar. No momento desse jogo, 5, 10 minutos. E se o técnico precisar, está todo mundo aquecido. Esse aquecimento aí dura 15 minutos. E ele permanece no corpo por outros 15. Portanto, tem uma facilidade aí de substituição. O técnico sem provocar a construção muscular nos seus jogadores. Beleza de bola, pegou Júlio Sérgio. Chute de longa distância de Federico Domingos. De novo para você. A bola foi com curva. Ele só amorteceu. E aí foi para a segunda defesa. Lá vem Denilson. Ele disse que não foi falta. O lance foi do cubeiro. Denilson só ficou na reclamação. E a jogada não prosseguiu. E está faltando exatamente prosseguimento para esse lance do Denilson. Porque o Atisson já não está avançando. E o Adriano fica só fixo à frente. E o Edilson praticamente trabalhando como ponta-direita. O Pett já não está encostando tanto. Então, se a jogada com o Denilson funciona, se alguém encostar. Mas estão deixando o Denilson sozinho na ponta-esquerda. E a jogada acaba se ficando inócua. Os jogadores do Vélez partiram para cima do juiz aí. Porque o Leandro Ávila acabou de tomar agora há pouco um cartão amarelo. E ele fez essa falta. Os jogadores correram em cima. Se vem um outro amarelo, a vantagem do Vélez. Mas o Ávila ficou na dúvida. Olha o Tiravel. E o zagueiro vai lá para trás. É o Mendes agora. Ali na intermediária. Vai se aproximando cada vez mais da meia-lua. Veja aí de onde o Tiravel vai fazer a cobrança. É boa. Tocou o Leandro. Toca aqui na direita. Isso. Vai explodir na velocidade de Maurinho. Chega primeiro que ele, o jogador Castromã, conseguiu botar para fora. Agora o Flamengo está incorrendo no erro. Quando o Chilavé vai bater a sua falta, o Flamengo está voltando todo, só deixando o Edilson para puxar contra o atalho. Nesse momento, o Flamengo tem que ser um pouco mais ousado. Abre o Denilson com velocidade pela esquerda, o Edilson pela direita, e o Adriano também para enxuriçar. Embora ele possa ser entrecente exatamente no cabeceio, para tentar colocar a gente do Vélez aqui atrás. Vai Denilson, o panorama é bom, bom cruzamento, passou por todo mundo o tirocrossa. Vem Flamengo com Ávila. Outra vez para o Denilson. Agora tem três do Flamengo dentro da grande área. O Denilson fez uma finta, fez outra, arrumou espaço, perdeu espaço. Agora vai ter que tocar para trás. Tem muita gente, mas ganhou falta. Porque você recuando o time inteiro, praticamente 10 ali atrás, você vai chamando o Vélez e vai dando oportunidade para o time argentino chegar a uma bola parada. Ele foi para a bola? Ele, Petkovic. Fica encostado na trave o goleiro. Tilaver mostrando sempre muita tranquilidade. Aqui é a sua marca principal, marca registrada dele. Mas Petkovic é habilidoso, tem muita gente alta dentro da grande área. já está autorizado pelo chileno. Aí Petkovic bateu com curva, tira a verra. Se coloca muito. o Flamengo. Ele com o Castromano. Boa do Flamengo, Petkovic. Denilson vai por trás dele. Daí costuma sair coisa boa para bater. limpou um, limpou dois, perdeu o ângulo. Olha a sobra para o Adriano. Vira, vira. Gol! Era tudo o que o Flamengo queria. Era tudo o que o Adriano precisava nesse jogo. 14 minutos no segundo tempo. O Adriano, um para o Flamengo, zero para o Vélez. E valeu pela persistência no lance e do próprio Adriano, que é um jogador que tem um ótimo potencial, não estava bem no jogo, mas nesse bate-quer-bate todo, teve oportunismo para ajeitar. E na sua melhor característica, pancada e virada de canhota, fez o gol. Um grande lance do Petkovic, mas uma assistência final, digamos assim, do Burrã, que na trombada, acabou deixando a bola no rebote para o Adriano, marcar o seu primeiro gol na Mecloce. A gente quer ver mais uma vez o lance, bonita jogada do Petkovic, o azar total, porque a bola ficou batendo, feito o tebolinho e feito aquele flipper, na zaga do Vélez e sobrou em posição legal para o Adriano fazer o seu primeiro gol na Mecloce. Isso que eu estava querendo escutar de você, porque vários jogadores do Vélez partiram para cima do árbitro para fazer a reclamação. Mas a posição dele era absolutamente normal. O zagueiro aqui, o Federico, tentou sair do lance, mesmo quando a bola já estava nele. É porque o Petkovic tentou a jogada, acabou tombando, a bola bateu no... provavelmente no Mendes, aí ricocheteou no zagueiro, acho que no Burrã, e aí sobrou para o Adriano em posição legal. Olha o zagueiro Mendes lá na frente. Vai para a resposta o time do Vélez. Ficou fácil aí para o goleiro Júlio Céu. O torcida está pedido, está pedido porque o Vélez veio muito à frente, o seu setor de defesa fica desguarnecido. Puxa a velocidade o Flamengo pela esquerda. Bola com o Adriano, aí acabou perdendo para a cobertura do Burrã. Um time muito organizado, taticamente, esse time do Vélez. Lariu. Aí, Castromano. Olha o Edilson. Ah, de presente. Saiu o goleiro, saiu o goleiro, pegou, pegou. Que susto tomou o Flamengo. O Edilson foi matar a bola. Deu um presentácio ali para o atacante do Vélez. Agora ninguém pode dizer que não faltou vontade, aplicação tática. Olha o Edilson. Você tentou jogar do zagueiro, mas é melhor jogar lá na frente mesmo. O Edilson. Marcado pelo Burrã. Fez a volta, esperou a chegada do seu sombrenos. Tocou atrás, aderiu. Vai e o Leandro. Aqui no meio, vem buscar Edilson. Rocha está um pouco mais à sua direita e vai sair para o jogo também. O lateral, o Maurinho. Ele prefere pelo meio, o Edilson. Fez a primeira finta, fez a segunda, tocou para o Adriano. Arrumou, bate, Adriano. Ah, não. Ele tocou mais uma finta, aí seria demais. Outro erro do Krasso do Flamengo, né? Cada um tenta resolver sozinho. É um trabalho que o Zagallo vai ter a longo prazo para tentar fazer com que a equipe jogue mais coletivamente. Aí o Morinji, que menos pegou na bola nesse jogo. Esse aí Falcão. O Vít já olhou, hein? Já viu o posicionamento do Adriano. Preferiu a jogada curta com o Edilson. O Edilson tocou para o Rocha. A distância é longa. Para o Edilson. Avumou. Dá até para bater, Edilson. Então você escolhe. A la carte para você. Mais uma finta, foi para o fundo. Se bater é perigo, não. Aí exagerou demais. O Sida também não gosta porque o lance era melhor. Vamos ver o gol de outro jeito. Olha só. Bate e rebate ali, como o Mauro falou. E aí o Adriano foi pegar a sobra. Você viu o número dois aqui? Como ele estava se adiantando e olhando para o auxiliar. O Burrã tirou a bola que bateu no Cubeiro, que voltou no Burrã e que voltou para o Adriano. Vamos fazer um a zero. Escanteio para o Flamengo pela esquerda. A cobrança é de Petkovic. Um a zero o Flamengo. Bateu com curva. Essa bola vai sair em arremesso lateral. Daqui a pouco... ... substituição, né, Enrique? Isso, 10, Candelo vai entrar na equipe do Vélez. É aquele que o Mauro falou no começo, né? O colombiano, jogador da seleção, do Tique Garcia, jogador de muita habilidade, cai pela esquerda, cai em outro, tem boa visão de jogo e é aquele típico armador de habilidade colombiano. Sabe jogar muito bem com a bola e não tem a menor ideia do que fazer em campo quando está sem ela. Quem tem ideias e boas agora é o Maurinho. Já tem marcação em cima dele. Olhou para o Adriano, o Adriano está sozinho. Se tocar de cabeça para trás, a sobra é boa, hein? Não deu para o Petkovic. O Petkovic fez a falta para evitar o contra-ataque da equipe do Vélez. Um para o Flamengo, veja aí a falta. Zero para a equipe do Vélez, 18 e 30 do segundo tempo aqui no Maracanã. Copa Mercosul e o Flamengo vai, pelo menos por enquanto, marcando a sua classificação para a segunda fase da Mercosul. E falando em colombianos, faz falta também ao time titulado Vélez hoje o atacante Castilho da seleção colombiana que está muito bem no torneio Apertura 2000 da Argentina, mas por não estar inscrito na Mercosul, faz falta hoje mais uma vez ao ataque do Vélez. Falta do Leandro, uma falta um pouco desnecessária aí, Leandro. Não tinha grande coisa para fazer o Castromano. E é ele quem sai. É, é o Castromano quem sai. E o problema é que a batida da falta vai ser feita pelo Tila Vélez. Jogadores do Flamengo não precisam ficar atentos a isso. O artilheiro do time, como o Mauro Betten está falando, sabe bater muita falta, acerta um perigo. Confira aí a substituição, hein? Saindo Castromano, número 26, para a entrada de Candelo. Ou Candelo? Candelo. Candelo. Sai o Castromano, entra Candelo. e o Tila Vélez tem dois gols e dois gols no fórum na Mercosul. A situação é muito perigosa. Claro que o Flamengo está ganhando. O Zagalo chamou o Edilson aqui para conversar alguma coisa à beira do campo. Está aí o Candelo e acabou de entrar o colombiano que joga na equipe argentina do Vélez. A defesa é a barreira do Flamengo. Sente a preocupação, tenta andar um pouquinho. Tila Vélez arruma o calção, você vê aí por trás. Olha a quanta gente para cobrir a visão do goleiro Júlio César. Lá vai Tila Vélez. Já tem autorização do árbitro chileno. Bateu com curva. Sorte do Flamengo que a barreira subiu. E erro do Flamengo não haver ninguém para puxar o contra-ataque. O Flamengo não pode recuar tanto, ainda mais com o goleiro batendo uma falta ou levantando a bola na mira. É pedir para levar perigo, para trazer perigo a meta do Júlio César. Aí o Candelo já fez a sua primeira participação. Olha ele aí de novo. Ficou esperto ali o Atilson. Aí se atrapalhou. A bola foi para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Vélez lá pela direita. A preocupação do Zagallo é com essa bola do Vélez trabalhada rasteira e pelo meio da defesa do Flamengo. O Zagallo está mandando o time tocar a bola. Edilson. Ganhou velocidade e aí vai fazer o break. Vem por trás, Maurinho. O Rocha está pedindo. Pediu e recebeu. Agora fica sem muita opção. Tocou para Maurinho. Aí ele vem por dentro. Ele vai ter que tocar no Petkovic. É o que aconteceu. Atilson vem por trás. Vem por trás e recebeu. Já achou o Denilson lá pela esquerda. Atilson se meteu ali como meia. Vai tentar ajudar para fazer a tabela. Chegou o Denilson. Não deu. Aí demorou. Boa bola para o Petkovic. Arrumou para a perna direita. Quem tomou a bola dele foi Miller. O lance foi legal. Aproveita-se disso a equipe do Vélez. Tentativa de contra-ataque lá na frente com o Dario. Só remesso lateral do Vélez. Cobrança de Burran. Um Flamengo. Zero Vélez. Gol de Adriano. Já estamos com 22 minutos de segundo tempo. Moritinho. Falcão. Chamando para o João aí, Cubero. Domingues. Boa, Maurinho. Agora dá contra-ataque. Rápido. O Flamengo tem que prender a bola como está pedindo o Zagallo mas não pode recuperar tanto o time como fez agora. Só deixou o Adriano à frente. Muito recuados. O Petko, o Edilson pela direita e o Denilson lá pela esquerda. Denilson. Adilson. Veio por dentro. Boa para o Adriano. Se ele conseguisse fazer o pivô a jogada seria boa. Tocou atrás. Beleza do Denilson. Foi para o fundo. Agora cruza a Denilson. O Edilson entrando no DL. Rocha. Tirou de cabeça. Adriano. O Edilson está impedindo. O Edilson demorou muito para voltar. Ele estava assistindo o lance. Ele tinha que pressentir. Veja só o impedimento. Ele veio voltando muito devagar. Ele tinha que pressentir que essa bola podia do Adriano sair uma boa coisa no ataque do Flamengo. Fica no chão aí. Mendes. O número 15. O zagueiro do Vélez que acabou subindo nessa bola com o Adriano. Osmar. Pois não. E o ex-árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira é hoje inspetor de arbitragem da Confederação Sul-Americana. Cerdeira. Essa economia de cartões apresentada hoje é uma orientação da Sul-Americana ou é um critério do árbitro? Não, é um critério do árbitro. Eu acho que o Denilson realmente já levou um número exagerado dos faltas e o árbitro poderia ter aplicado pelo menos uns dois cartões amarelos no mínimo. É o que o Mauro Betten está pedindo desde o começo do jogo. É o que falaria até o técnico uruguaio do Vélez Oscatabares que foi um grande atacante nos anos 70. Foi também um... É, aliás, um excelente técnico de juro uruguaio aqui mesmo na Maracanã. Foi vice-campeão da Copa América 89 pedindo para o Brasil do baixinho. Disputou pela seleção uruguaia a Copa de 90. Fez três anos maravilhosos no Boca até 93. Depois foi técnico do Cagliari do Milan e é um dos melhores treinadores da América do Sul um dos com melhor cartaz inclusive no futebol europeu e que está agora há um mês iniciando um trabalho no Vélez. Uruguai na Copa de 90 que só tomou passeio, né? É, ele ainda conseguiu em cima da hora uma classificação e depois parou no meio do caminho diante da dona da casa a Itália mas desde então lamentavelmente o futebol uruguaio não mais deu a graça em Copa do Bombeiro. Chilavera joga para frente. Segura. Júlio César que está gritando lá para o Leandro e só cercar e não fazer falta. Escorregou o Adriano. Domínguez Burrã outra vez Burrã e o Mendes está fora. O time está tendido lá fora com contusão nas costas do zagueiro argentino. Falcão agora foi esperto. O panorama agora é maravilhoso para o time do Flamengo só que o Edilson tem que andar um pouco rápido. Petkovic disparou Edilson prendeu mas não tem ninguém Petkovic ficou no chão Edilson Olha a bola estava lá no contra-ataque acabou chegando até o zagueiro central Juan Daqui a pouco 26 Roma vai entrar na equipe do Flamengo É uma boa opção porque o Adriano apesar do gol não está tão legal assim no jogo o Roma é mais veloz e pode ser uma opção interessante para o contra-ataque do Flamengo tudo errado olha o Tiravera no primeiro e o Flamengo piorou depois do gol está voltando o Mendes já está completo o time do Velas Dominguez ele foi com o revide ali em cima do Federico agora a pouco o joelho saiu embora Edilson Adriano está para a esquerda Petkovic vem por dentro o toque foi nas costas do Adriano o Epo apontou impedimento isso é o lance que eu queria ver aí no passo estava a bola foi jogada para trás mas o jogador estava à frente o Adriano sai a situação normal padrão e justificava não só pela atuação irregular do Adriano que saiu muito vaiado não mereceu essa baia pelo gol que fez a final e por se tratar de um garoto e entrou o Roma pela condição do jogo está mais afim para ele ele que é jogador de velocidade e que no momento vive um astral melhor com a torcida que o Adriano que sabe bom, agora aquela bola alta do Flamengo não vai existir agora era jogo para velocidade mesmo até porque o Flamengo recuou no meu entendimento até demais o Adriano foi muito cumprimentado pelo Zagallo pelos seus companheiros de banco isso é legal afinal de contas o gol foi dele olha a bola com Moridi sobra fica aqui com Federico Domingues de longe de longe ela tocou em Petkovic apresentasse Maurinho ai meu Deus a bola acabou tocando no zagueiro troça e foi para fora remerso lateral para o Flamengo evidentemente que o tempo agora é importante para você principalmente você torcedor do Flamengo 28 do segundo tempo 1 para o Flamengo gol de Adriano 0 para o Vélez Petkovic tocou para o Roma lateral Flamengo o anual vai ser do Maurinho Flamengo vai chegando pelo menos até aqui a classificação dentro da Copa Mercosul Roma Edilson deixando para Tilsson abertura para Denilson tem muito espaço ai se tentar uma finta vai no fundo ai tomaram a bola dele foi a luta mas ai tinham dois argentinos base que ele tomou ganha escanteio ainda a torcida bate palma claro a torcida quer isso ela compreende as vezes a infelicidade do jogador mas o que ela pede é que o jogador vai atrás e busque a bola foi o que aconteceu palmas para ele escanteio para o Flamengo cobrança lá da esquerda agora vem pelo Atilson muito alto Atilson aí não tem ninguém deu sorte o Flamengo lateral do lado de cá com essa vitória se mantida o Flamengo vai encarar muito provavelmente de novo o River Plate o River como o primeiro colocado do grupo A e o Flamengo como o melhor dos segundos colocados dos cinco grupos da Mercosul falta, falta falta do em cima do Roma isso é claro se o Palmeiras não vencer a equipe do Cruzeiro Petkovic é quem vem para a bola veja aí o goleiro Tilaver 1 a 0 o Flamengo aqui no Maracanã bom, agora não tem o Adriano mas tem o Juan dentro da grande área e o Atilson vai chegando também por trás Flamengo bota seu time na frente só o Gamarro e o Leandro Ávila ficam aqui um pouco mais atrás Maurinho está lá dentro também Petkovic está pedindo para o time sair um pouco cada linha de impedimento agora é normal não deu para o Juan quem tirou de cabeça foi o Cubeiro da falta do Atilson se o Flamengo venceu o Vélez como está vencendo se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro teremos Flamengo e River Plate depois Palmeiras e Cruzeiro de novo e Vasco da Gama em Rossário além do jogo já confirmado Atlético Mineiro e Boca Juniors Petkovic ele tem que fazer a falta fazer a fim de sair da falta falta no Rocha falta no Rocha calma Federico você fez a falta pode xingar a vontade que a bola é do Flamengo meu amigo Flamengo que chega hoje a marca de 40 partidas contra equipes argentinas em torneios oficiais sul-americanos o retrospecto por hora é favorável ao Flamengo com 17 vitórias 8 empates e 15 derrotas para equipes argentinas Roma fez bem o peão aí e a jogada era boa ele visava lá na frente o Atchison e o baixinho ainda ganhou essas jogadas são boas que são sem importância mas acabam dando moral para o jogador Candelo beleza do Gamara o senso de cobertura dele é fantástico tentou muito hein Lá vem o Vélez time muito organizado taticamente Federico Domingues o Vélez agora a partir de agora vai começar a correr contra o tempo a derrota tira sua chance de classificação o empate também tem muito pouco tempo para tentar fazer dois gols num time que é superior desde o começo do jogo o próprio Flamengo e para piorar a vida do time argentino na oitava colocação na abertura dificilmente vai conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem vai ter que ficar com a Mercosul para o segundo semestre Leandro Denilson Atchison ó o Roma livrinho livrinho se chegar primeiro não foi nada levanta Roma levanta 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 para participar do jogo isso pronto até para a bola Edilson Maurinho Edilson veio aqui na ponta veio e recebeu já tem a marcação de cima dele e do cross ele vai tirando o zagueiro da área e aí acabou perdendo perdendo para Candelo bola esticada ali na frente para Daril chegou a marcação do Damar aí o Damar para e foi estando o bloqueio bola foi muito comprida para o Miller aí perde completamente o ângulo da jogada a equipe do River fora 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 mas a bola teve um desvio aí bateu no Leandro se não me engano e acabou saindo em escanteio para a equipe do Vélez tempo de jogo para você 33 e 37 e o Flamengo está complicando um jogo que era fácil é verdade está dando espaço está errando passos à frente sem tanta aplicação já na marcação no meu campo está cobrado de escanteio saiu Júlio César tira de cabeça Mendes botando bola lá na direita estava voltando Candelo voltando na maciota na maciota totalmente impedido apontou o árbitro daqui a pouco 16 Caruso vai entrar na equipe do Vélez mais uma falta de valor esse é o Flamengo amanhã você vai acompanhar ao vivo aqui na PSN Palmeiras e Cruzeiro ou Cruzeiro e Palmeiras nós vamos transmitir esse jogo direto da cidade de Ipatinga esse jogo não pode ser realizado no Mineral e o 30 ou o bolo vai para o jogo também entra o Caruso que é volante e o bolo Mauro o bolo homem de frente são duas digamos assim promessas do Vélez Sácio Daril chegou Maurinho chegou na defesa recebe aplausos dos seus companheiros de equipe e cede escanteio para a equipe do Vélez o Falcão 24 vai sair para a entrada do número 30 o bolo e agora vem a confirmação já que o 16 Caruso também vai para o jogo saber quem é que vai sair na equipe do Vélez Roussain vão sair Daril Roussain número 22 para a entrada do Caruso perfeito e vai todo mundo lá para frente está feita a cobrança pelo Candelo Júlio César para o cara dele mas aí ele tomou a falta o árbitro apontou os dois popstars aí de grupos teens o time do Vélez vai tentar aproveitar essa moleza que o Flamengo está dando à equipe argentina o Flamengo que não se encontrou depois do gol por incrível que pareça o time passou a jogar pior depois do Adriano abriu o placar um gol de Rivaldo a 48 minutos do segundo tempo salva o Barcelona na Copa dos Campeões Barcelona perdia de 1 a 0 para o Lides United da Inglaterra nada nada quando o Brasileiro acertou um belo chute lidando da grande área empatou o jogo mais uma vez Rivaldo salvando o Barça é a entrada dura do Crossa mas na bola eu também não teria marcado falta não sobra de bola de Júlio César e aí e aí Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem o cruzamento, deu sorte, a bola tocou nele. Ele fez a cobertura, está chegando mais um jogador do Vélez. Os jogadores do Vélez reclamam, mas o árbitro concedeu só um arremesso lateral para a equipe argentina. Vélez. Candelo. Petkovic. Roma. Rocha. Opa. Esse lance mostra o que foi o Flamengo nos últimos 20 minutos, ou pelo menos desde que o Adriano abriu o placar. O time perdeu concentração, passou a errar passos fáceis e deu todo o campo ao Vélez. Para sorte do Flamengo, o time argentino parou nas próprias limitações. Frederico Domingues. Rola muito comprida, aberta pelo Caruso. Arremesso lateral para o Flamengo. O que é o nosso e-mail para você conversar com a gente? Pois não. Mercosul, arroba, psntv.com. E a Mercosul continua com essa excelente média de gols de 3,2 por jogo e apenas dois empates sem gols na competição. Competição que desde 98, quando foi disputada pela primeira vez, só teve oito empates sem gols. Contando de 98 para cá. Vai sair o Tiravelha. O Roma viu que era muito pequenininho, não deu para fazer a falta. A sobra fica com o Moura. Vem Vélez se arrumando ali pela direita. Normal, normal a jogada. Denilson. A Kyrson. Roma. Boa do Leandro. Fez bem a cobertura, botou para fora. Arremesso lateral, o Flamengo vai fazendo um a zero. Faltando um pouco mais de cinco minutos para o final do jogo aqui no Maracanã. E por enquanto, o Flamengo vai garantindo a sua classificação para a segunda fase da Mercosul. Tirou para o Maurinho. Pede convite. Pode sair, Júlio César. Isso. Saiu para fazer a defesa. Agora vai ficar um pouco no chão. Bom, Maria Clara, o telespectador aqui do Rio de Janeiro, está perguntando se o Akyrson sai do Flamengo para ir realmente jogar na Juventus de Turim. Deve sair em janeiro, no máximo, ele deve jogar em Turim. Já tem um pré-contrato com o clube italiano. Poderia até ter ido após os Jogos Olímpicos, mas é muito provável que ele realmente venha defender a Juventus de Turim a partir de janeiro. Sairia de um rubro negro para ir para um alve negro. Exatamente, numa posição, jogando ali no 3-4-1-2 do Carlo Ancelotti. Jogando como ala pela esquerda, onde tem tudo para brilhar na Itália. Arremesso lateral Flamengo de Maurinho. Roma botou no peito. Desde que, claro, também ajude um pouco mais a marcação. Boa do Roma. Denilson. Que clube bonito, Denilson. Aí desmoralizou. Saiu da foca, foi empurrado pelo Burrano. E aí Roma está lá pela esquerda. Saiu de uma falta. O árbitro disse que foi tudo normal. E vai para o contra-ataque a equipe do Vélez. Candelo. Levanta o jogo aqui para Caruso. Daí a Federico Domingo. Opa! Bola em casa, tiro de meta Flamengo. Mas ao mesmo tempo que o Flamengo deve perder o Atilson, não significa dizer que caso não venha conquistar uma vaga na Libertadores, os jogadores como Denilson, Gamarra e Dilson sejam negociados para o Palmeiras, que está em uma carta praticamente já garantido, uma espécie de uma cogestão com a ISL, que também trabalha no Flamengo e no Grêmio. Não há nada disso, porque os passos desses jogadores são do Flamengo. O que pode haver é uma eventual negociação, mas a partir de janeiro, desde que o Flamengo queira fazer negócio. Burrã. Marcação ali do Denilson. Agora chegou Atilson. Chegou, dominou, ganhou, tocou para a perna esquerda, saiu da falta e depois ganhou. Mas, Mari, com relação ao Gamarra, especificamente, quando ele saiu do Corinthians para o futebol espanhol, foi colocada uma pausa no contrato, que ele não poderia voltar para o Palmeiras no prazo de dois anos. O prazo acaba em janeiro. Logo depois desse jogo, você tem River e Universidade do Chile aqui na PSN. E você vai acompanhar também o nosso noticiário PSN News. Você vai ver esse gol do Rivaldo, que salvou o Barcelona, o Barcelona contra o Leeds United. Você vai também, também. Ih, Roma, que beleza, Roma. Limpou. Gol! Fez a festa, fez a fila. E quando viu que estava na frente do Tiraver, disse o seguinte, eu sou mais eu. E tocou a bola lá para dentro, para a festa da torcida do Flamengo, e para a festa de todo o banco, o Reveja só, saiu de uma falta, saiu de duas, olhou, ameaçou, vem mais uma, isso, pintou, botou para o pé direito, não quis saber quem estava no gol e botou lá dentro. Gol de Roma, que beleza. Outra vez para você, de presente, flamenguista. Flamengo 2, velho 0. Flamengo está classificado para a segunda fase da América do Sul. Filho de Peixe, Peixinho é, pode não ser filho do Romário, mas tem parte do nome do Romário, e tem parte do gol. Com o gol, convenhamos, guardadas todas as proporções. O Vélez tenta diminuir, não consegue. Um gol que guardadas as proporções, para quem não conhece, para quem vem de longe, ver um jogador com esse tipo, com essa cara, com esse jeitão, pode falar que é do Papai Romário, e não do baixinho, outro baixinho de talento, o Romário. Um golaço dos mais bonitos do Flamengo na temporada, e também dessa América do Sul. O primeiro dele na competição. Cartãozinho aí vai bem. Isso, um cartãozinho para o Romário. Eu dizia então para o amigo telespectador da PSN, que além do jogo que você vai acompanhar, vermelho, vermelho como o jogo, que você vai acompanhar aqui de River, Universidade do Chile, você vai ter também no nosso Sport News, eu dizia o gol do Rivaldo, você vai saber que Scott Pippen, está ameaçando abandonar o basquete, um dos maiores jogadores, da história da NBA. Você vai ver também que o jogador Emerson, brasileiro Emerson, está conseguindo a cidadania, na Itália, graças a sua mulher, que tem parentes por lá. Você vai ver shows, de snowboarding, a 3 mil metros de altura, e lá nas montanhas da Áustria, os surfistas de neve, misturam um esporte lazer. Tudo isso você vai acompanhar ao vivo, daqui a pouco, aqui na PSN, no nosso PSN News. O torcedor do Flamengo, já faz referência ao clássico de sexta-feira, contra o Vasco, e um jogo que quem sabe, promete o Romário contra o Romário. Quanto dia, Crassio Melias? Três minutos. Perfeito. Bom, e com essa vitória sacramentada do Flamengo, a equipe deve, a não ser que o Palmeiras vença o Cruzeiro amanhã, em empatinga, enfrentar o River Plate. Então, teríamos, possivelmente, se o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, Flamengo contra River, Vasco contra Cruzeiro, Palmeiras contra Rosário, Atlético Mineiro contra Boca, esse jogo já está confirmado. E se o Palmeiras bater o Cruzeiro? Aí mudou, e o Palmeiras passa à frente do Flamengo, o Palmeiras enfrentaria o River, o Flamengo pegaria o Cruzeiro, e o Vasco pegaria o Rosário central. E é tudo que o torcedor do Vasco quer. Eu acredito que sim, entre pegar River e pegar Vasco, e pegar Cruzeiro é melhor. E aí, em vez de falar até as conjecturas, a gente falar de novo do gol maravilhoso do Roma. o Flamengo criou pelo gol. Beleza. 2 a 0 o Flamengo. Passamos de 45, outro ângulo para você, de quatro ângulos diferentes, aí você vê toda a filha. Aí quando ele bateu, tira a velha. Estava indo para o lado esquerdo, e foi traído pelo toque da bola do Roma. 2 a 0 o Flamengo, festa da torcida do Mengo aqui no Maracanã. O Bolo. Ele foi lá para a esquerda, não deu cruzamento, veio por baixo o Juan, e o árbitro vai conceder só tiro de meta, e que favorece a equipe do Flamengo. Mário Jorge Lobo, o Zagallo, estreando com vitória no Flamengo, a torcida do Flamengo, vem todinha aqui para trás do Zagallo, para fazer a festa para ele. E olha, o Zagallo, se não pensou, vai pensar nisso, o número do Roma é 26, o segundo gol do Flamengo. Dividido por dois. 26 dividido por dois, evidentemente já deve estar pensando nisso. É mais uma do 3 do Zagallo. Tá bom. O Chila grita o Lê, mas o Flamengo não está fazendo isso. O Flamengo só está tocando a bola, tocando a bola para frente. Aí Rocha. Aí o autor do gol. Aí vai sair com toda a moral do jogo, o Roma. Voltou para o Denilson. Olhou para o Akilson, o Akilson parou, mas está impedido. E Flamengo, que na Mercosul, olha lá, tem confusão. o Tiroberto está chegando também. Tudo para cima do Denilson. Agora o Denilson foi empurrado. Estou no pé de convite. Damarra chegou também. Quem está muito bravo aí é o Mendes, número 15. Todo mundo tira o Denilson, o banco do Flamengo, ameaça invadir, o árbitro contém todo, e acaba expulsando o Denilson. Tudo bobagem, né? É bobagem, bobagem. Agora perdeu o primeiro jogo para o Flamengo na próxima fase. Teve mais um jogador expulso, o Denilson certamente. O Juan faz ali a proteção, como um campo de guarda, que é muito mais forte do Denilson para proteger o seu companheiro. Está expulso o Denilson. E Flamengo velho sempre dá uma treta no final. A gente está vendo aí o lance do Denilson. Está aí, não te aviso. Ele está provocando o beck e até o Tilavera. O que ele estava pedindo para o Tilavera sair um pouco do gol. Também não era o caso. Não era o caso. E foi só o Denilson expulso, não é, Elias? É, só o Denilson. Denilson, você foi o jogador que mais apanhou em campo. Faltou critério do árbitro? Faltou critério do árbitro, Denilson? Eu quero saber o que eu fiz. Só isso. É isso que eu quero saber. O que você quer saber, eu te digo. Termina o jogo aqui, Denilson. Vitória do Flamengo, 2 a 0. O Flamengo está classificado. E olha, o jogador do Vélez, o número 15, é louco. Ele vem aqui justamente no banco do Flamengo querer pegar o Denilson. É verdade. Está esquentando o clima. Mas aí não, aí não. É loucura dele. Vem bem em cima dos jogadores do Flamengo. A troca o do quê? Uma provocação descabida, desnecessária. Claro que o Denilson fez o gesto, mas podia ficar só nisso. Acabou o jogo, acabou. Perdeu de 2 a 0. O Tilaver está acalmando, viu, Osmar? É, lógico. Agora ele sentiu que ali não é lugar de brigar. E a provocação, porque vem bem em cima do banco do Flamengo. Tem um monte de jogador do Flamengo aí. Sai um tapa, pronto. Aí começa uma confusão, briga todo mundo, sai gente machucada, não tem necessidade disso. O Zagalo está conversando agora com o Tilaver. E agora sim os jogadores do Vélez vão deixando o campo. Vamos acompanhar aqui, Osmar? Vai. É, portanto, cumprimento que o professor Zagalo. Eu me encontrei com ele na Alemanha e o meu filho tem uma grande recordação desse grande goleiro. Zagalo, como é que você encarou? Esse vinho, essa briga, essa briga? É lamentável, porque eles perderam a cabeça. Eles perderam a cabeça, estavam perdendo, fizeram criar um problema. Acabaram conseguindo que nós perdemos o Denílson. Zagalo, de tudo que você pediu, a vitória foi magnífica, a equipe foi aplicada dentro de campo. Claro que ela tem que melhorar, né, mas estou muito satisfeito com o que eu vi hoje aqui. Agora, de tudo que você pediu para esses jogadores, o que é que você já viu em campo e o que é que falta? Não, eu gostei da aplicação, porque anteriormente tinha muito espaço, hoje a equipe, ela foi muito bem equilibrada dentro de campo, né, eu acho que a entrada do Rocha por esse setor aí deu esse equilíbrio. O Petit, no caso, ele soube voltar em determinados momentos que estavam em dificuldade, quer dizer, o jogador tem que ser assim, ele tem que saber fazer uma dupla função nos momentos difíceis. Eu acho que alguns jogadores que não faziam, fizeram hoje, então isso foi importante para essa vitória. Está aí, portanto, o professor Zagallo que acabou estreando com vitória, ele que confirmou que antes de aceitar o convite do Flamengo recebeu também uma proposta do Santos e também para dirigir a seleção do Egito. Está aqui o Denilson, vamos pegar mais um pouquinho do Denilson? Que realmente não fez a coisa certa. Você levou um pontapé, né, Denilson? Ah, eu acho que levar pontapé até normal pela maneira que eu jogo, mas eu acho que quando eu sou expulso eu tenho que ser expulso quando eu faço alguma coisa ou eu revido ou falo alguma coisa, mas dessa vez eu acho que a televisão viu, estava quieto, não fiz nada, pus os braços para trás, não falei nada para evitar problema e ele me expulsou. Denilson, a coisa certa seria distribuir cartões? Olha, eu estou consciente que eu não fiz nada até porque acredito que a televisão viu, eu coloquei os braços para trás quando eu vi que ele ia punir algum jogador eu coloquei os braços para trás, fechei a boca porque já é a terceira discussão eu vou acabar ficando com uma imagem ruim um jogador que tem pouquíssimas discussões que sou eu na minha carreira e por um árbitro que faz umas coisas dessas prejudica a minha imagem. Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos então ver os melhores momentos desse segundo tempo da vitória do Flamengo 2 a 0 em cima do Vélez vitória que deixa o Flamengo classificado para a segunda fase da Mercosul aí aquele momento do primeiro tempo que o Adriano furou no chute do Petkovic aí repetindo para você a jogada do Pet aí ele vai bater de esquerda o Adriano chega meio de mau jeito na bola e quase que ele faz o gol de cabeça. Agora o mais interessante Osmar nesse jogo é que o Flamengo jogou mais no primeiro do que no segundo tempo mas fez a diferença exatamente no segundo tempo a gente já está vendo aí o lance logo com um minuto o Vélez melhorou na segunda etapa soltou mais esse jogador o Falcão mas o Flamengo acabou acertando esse gol aos 14 minutos num lance tudo errado da zaga e tudo certo do Pet com a conclusão do Adriano e aí sim com esse gol o Flamengo poderia adquirir a tranquilidade que não teve o Vélez melhorou na partida não teve força é fato para fazer a diferença e quem fez a diferença foi o Roma filho de peixe peixinho é Roma fez um gol de Romário 2 a 0 placar final e placar justo aí você está revendo aí o gol do Flamengo segundo gol o gol do Roma o gol que acabou selando definitivamente a vitória do Flamengo aqui no Maracanã portanto 2 a 0 para o Flamengo final de jogo aí você tem as estatísticas o Flamengo que chutou muito mais a gol o Flamengo que teve muito mais oportunidades o Vélez cresceu em chutes da gol cresceu principalmente no segundo tempo e o Vélez que bateu demais que lamentavelmente essa violência não foi coibida e no final o Vélez só perdeu a cabeça e mereceu 6 poucos muito bem estão aí os números da partida para você Flamengo 2 1 de Roma 1 de Adriano Vélez Sarsfield 0 a equipe do Flamengo está classificada para a segunda fase da Mercosul daqui a pouco você vai ficar com o PSN News e também com a partida na íntegra com o PSN News